praias, e vem aí esse ignóbil, desse ex-ídolo, porque realmente já fez muita coisa pelo Brasil. Claro que fez, claro que fez, senão ele não era quem ele é hoje. Gente, mas como é que uma pessoa pode acabar tanto com tudo que construiu dessa maneira? Sabe o que me parece? Quase um plano infalível que alguém fez na carreira desse garoto, pra que tudo, de repente, depois do ápice, fosse ao chão. Como consegue fazer tanta merda? Como consegue ser tão mau caráter, né gente? Porque são muitos históricos, não vou ficar aqui puxando pra gente lembrar quanta merda grave, esse garoto, que de garoto não tem porra nenhuma, já fez. Então, fez um favor, pra todos nós, brasileiros, eu já fiz, vai lá, vota contra a privatização das praias e raciocina. Cada vez que você for dar um like em qualquer coisa que esse estrupício aparecer, dá uma puxadinha aí pela memória, pensa. Você queria que a sua filha casasse com ele? Você queria que a sua filha tivesse um filho com ele? Bom, talvez as pessoas que pensam na quantidade de dinheiro que ele tem digam sim, mas só uma mãe sabe o que dinheiro nenhum ajuda na nossa exaustão mental, na nossa dor diária de ter que lidar com uma situação onde o pai é um escroto. Não adianta ter dinheiro não, tá gente? Porque os buracos são muito outros. Não adianta você só ter a casa, a escola paga e o motorista e não ter exemplo. Foi isso que meu pai e minha mãe me deixou. Me deixou não que eles não foram embora ainda, mas eles fizeram questão de me deixar como legado. Dignidade. Ele é um péssimo exemplo como cidadão. Ele é um péssimo exemplo como pai. E ele é um péssimo exemplo como homem, como marido, como companheiro. Péssimo. Mas péssimo, péssimo. Se ainda estivesse bombando, né, na carreira, não, mas a gente já tem até a brincadeira de que quando cai já coloca o nome dele naquele jogador que tá caído sempre. Não dá mais like, não. Não dá mais like. Você que tá aí, que pensa, que raciocina, né, que é um ser pensante, não é um ser conduzido, não é um ser considerado rebanho. Você que pensa, você que raciocina, você que consegue não ser a maioria, conduzida, raciocina. Cu da cobra. Ah, é? Gente, perdão, tava aqui me vendo, é, só me corrigindo. Eu falei que ele é péssimo. Ainda se tiver, ainda nada, nem que ele fosse o salvador da pátria, nada o faria ser menos mau caráter por ser tão mau cidadão, homem e pai, tá? Então eu peço desculpas porque eu falei, se ainda estivesse fazendo alguma coisa, não. Se ele ainda estivesse jogando o que um dia ele jogou, ele só seria um dia. Um jogador bom, excelente, incrível. Rapaziada, acho que abriram a porta do hospício aí, soltou uma louca aí que não solta meu nome da boca, hein? É, quem trabalha no hospício aí que ela tava, por favor, vai atrás dela, que tá complicado. Acho que ela tá querendo alguma coisa comigo, não é possível. Não tira meu nome da boca, incrível, pô. Quer ser famosa, filha? O tempo já foi, já. Porra, era uma ótima atriz, porra. Não tem nada pra falar de você, mas agora, ó, tem que enfiar um sapato na tua boca pra pessoa falar merda. Outra coisa, quer falar do meu caráter? Tu nem me conhece, não sabe de onde eu vim, não sabe do que eu passei, não sabe do que eu... No meu dia a dia, não sabe de nada. Quer falar dos meus filhos? Tô te entendendo, eu nunca falei nada dos seus filhos, sempre tratei os seus filhos muito bem. Por sinal, me adora, né? Não sei porquê. Agora você não pode falar da minha criação, né? Das minhas crias. Isso você não pode falar, não. Se você quiser o telefone das mães aí, dos meus filhos, eu te passo. Não tem problema nenhum. Pergunta pra elas se sou mau pai. Toma vergonha na tua cara, pô. Tem mais de 50 anos, quer vir lacrar na internet? Tá pensando que você é quem, menino? Ah, vai pro caralho.